Fala pra elas daquele gentil que elas gostam, hein, ó Esse é o Didi Soares, caralho Ele tá não concorrente E as meninas Fala pra elas daquele gondias Fala pra elas daquele gondias Se prepara mulher, ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa... do jeito que ninguém tacou 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 Vou tacar nesse... do jeito que ninguém tacou